Sino de Aquário! Sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e esta é a sua leitura para o amor, gente, para o mês de outubro de 2024. É um complemento da leitura que eu já fiz para vocês, né? Todos os meses eu faço aí aquela leitura de previsões para todas as áreas. Então, aqui hoje a gente vai trazer, vamos ampliar um pouquinho a questão de amor e relacionamentos, que eu acredito que é o que mais é pedido, pelo menos para mim, é o que mais é pedido aqui no canal, são essas leituras para o amor, tá bom? Então, Aqualindo, assista o link da playlist com as leituras de outubro, tá no final desse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. É super importante você se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar também lá no meu Instagram, que outubro, gente, é o mês de aniversário de oito anos do canal, né? Oito anos, o Império do Tarot foi um dos primeiros canais de tarot aí do Brasil. Então, meu povo, aqui a bruxa tá on, né, gente? A bruxa tá on. E vai acontecer muita coisa linda. Vamos ter workshop de tarot, vamos ter oficina de alquimia para as bruxas, vamos ter cor de tarot, muita coisa. Eu sempre aviso aqui no YouTube, no Instagram, então cai pra dentro, viu, Aqualindo? E vamos embora pra sua mensagem. Minhas bruxas queridas e amadas, qual é a mensagem, energia, conselhos e orientações para o meu povo lindo, precioso, maravilhoso, de Aquário para outubro de 2023? Saturno, ó, Saturno é o regente de Aquário, né? Saturno e Urano são os regentes de Aquário. Saturno pode falar aqui de estrutura, de algo que é um compromisso, pode trazer uma estabilidade, mas Saturno pode também aqui falar pra você do tempo, pode falar pra você de algo kármico, né? Esse último eclipse do dia 17 de setembro, eclipse lunar em peixes, então é um eclipse que vai, ativou na nossa vida energias de resgates kármicos, finalizações, cura emocional, cura espiritual, que vai acontecer aí na nossa vida pelos próximos seis meses e até um ano, tá? Aqui pode ser conexões também com pessoas de Capricórnio. Energia de Ares, trazendo a força, a paixão, a coragem, a ousadia, né? Trazendo um equilíbrio, eu sinto muito aqui também esse equilíbrio, né? Então é você conseguindo equilibrar o emocional, o fogo, a pressa, a intensidade com a maturidade e a responsabilidade, sabe aquilo? Poder eu posso, mas será que eu devo? Poder eu posso tudo, mas será que eu devo fazer isso? Será que isso é bom pra mim? Então eu vejo vocês aqui muito nessa questão, sabe? Ponderando. E eu gosto disso aí pra vocês, viu, Aquário? Gosto mesmo. Pode ser conexões com pessoas de áreas também, tá? Energias para o signo de Aquário, Sol, Lua e Ascendente. O que temos aqui para os meus Aquarianos, Sol, Lua e Ascendente. Amor para outubro de 2024. Amorzinho para outubro de 2024, por favor. Cinco de Ouros, uma situação de escassez, uma situação de trauma, de medo, de estar fora, ó. De desejar, né? Tipo, eu sei que o amor existe, parece que relacionamentos bons existem, mas cadê eu, né? Cadê eu? Então aqui pode ser muito, talvez o medo de tentar novamente, o medo de ser feliz. Pode ser que você passou por traumas, por abusos, né? Pode ser o sentimento de desvalorização, pode ser até aí a própria falta do amor, do bom amor. Uau, mira! Você sai de um cinco de Ouros, que é o não ter, para um dez de Copas, que é a plenitude, a realização. Você sai da falta, sabe? Da desvalorização, para um dez de Copas, que é assim, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. A minha vida mudou, a minha história mudou, meu relacionamento mudou, meu casamento mudou. E essa mudança, ela já está dentro de você. Rei de Ouros aqui, trazendo o que? A materialização. A materialização. Do que você deseja. Então o Rei de Ouros, ele materializa aquilo que ele deseja. Uau! E a Imperatriz, ó, traz a força de realização, de expansão. Ancorando, né? O amor, ancorando a beleza, ancorando a fertilidade, ancorando o prazer. Aqui tem a energia de Vênus, tá? Então aqui é uma conexão muito grande, sabe? Da materialização, da manifestação aí para o signo de Aquário, agora no mês de Outubro. Aquário, eu achei isso lindo. Achei isso lindo. Essa conquista já existe dentro de você. Tudo aquilo que a gente acredita é o que acontece e é o que a gente vive, Aquário. Anjos do amor e do romance. Por favor, clarifica essa leitura de amor para o signo de Aquário, Sol, Lua e Ascendente para outubro de 2024. Um novo amor. A energia para você é a energia de um novo amor. Mas Sintia, sua louca, eu sou casada. Meu amor, e quem falou que a gente não pode viver um novo amor dentro de um casamento? O casamento se renova, o amor se renova. O amor, ele não tem tamanho. Quando você acha que não pode mais amar a mesma pessoa, você se surpreende. Quando você acha que não tem o amor, não tem mais como amar mais. Tem, tem. Porque tem, porque tem. Isso são crenças limitantes, são paradigmas, sabe? Veio da onde? Veio da onde? Desse sistema horroroso que quer controlar o ser humano, né? Que quer aprisionar a gente aí na mentira de que a gente... Gente, o amor é a força mais poderosa que existe quando é um amor verdadeiro, bom. Você não sabe o que você faz por conta de um amor. Nem você sabe. Sabe o que eu já fiz por causa de amor? Não o amor Eros, mas o amor pelos meus filhos. A Isabela tinha quatro aninhos, três anos mais ou menos. E eu tava com todos os meus filhos no carro, na porta da igreja, fechando a igreja. Eu era pastora nessa época, morava em Brasília. E dois bandidos iam levar o meu carro com os meus filhos, todos dentro do carro. Todos. Inclusive as duas, minhas duas enteadas, né? Filhos do meu ex-marido. Sabe por que que eles não levaram? Porque a chave não estava na ignição, a chave tava na mão da Isabela. E eu lutei com esses bandidos. Meu filho Lucas Eduardo grudou na perna do bandido e o cara falava assim, Fura ela e vamos, ou seja, enfia a faca nela e vamos. Eu consegui tirar meus filhos do carro. Eles levaram o carro. Mas eu tirei todos de dentro do carro. E não aconteceu nada com a gente. E alguns dias depois, acharam o carro. Então, o amor, ele nos faz fortes. A gente enfrenta, tá? E é o que tem aqui pra vocês. Perdoando e aprendendo, né? Vocês precisam perdoar, aprender, liberar e curar o passado. Isso já está sendo feito. E é algo que ainda vai acontecer também nesse mês, tá? E você já vai sentir a diferença. Aqui fala de relações do passado. Então, é alguém que você já está há algum tempo, né? Ou é alguma pessoa que você já se relacionou e que você precisa curar isso. Finalizar, deixar pra trás. Porque é o que tem algo novo, tá? Aqui fala pra você aceitar a ajuda. Então, assim, não fique sozinho, né? Aceite a ajuda. Converse com pessoas que você confia. Converse com a espiritualidade. Seus mentores. Os nossos mentores. Eles são os nossos melhores amigos. Eles nos ajudam aqui. Então, se conecte aí com seus amigos verdadeiros. Preste atenção, Aquário. Porque a vida vai te trazer muitos sinais agora em outubro, tá? Direcionamento. Sinais de alerta. Presta atenção. Não, abre o zói. Abre os olhos, ó. Aqui pode falar de uma separação que já aconteceu. Ou pode ser que aconteça a separação. Porque o que eu vejo? Se as coisas não se renovarem muito aí pra vocês, né? Eu vejo que pode ter uma separação, sim. Para que o novo entre na sua vida. Então, só vai ficar na sua vida, principalmente depois desses eclipses, aquilo que for amor verdadeiro. Eu tô em um casamento. Se tiver amor verdadeiro, vai resistir as energias dos eclipses, tá? E tudo fica muito melhor. Se não tiver, vai finalizar. Pra que o novo entre. E, ó, libere o ex, libere o passado. Inclusive, você que tá se relacionando com alguém, você que é casado, você, né? Que tá namorando e fica de trelelê com o ex. Por favor, hein? Fecha esse ciclo na sua vida. Para de tererê com o ex, gente. Libera o passado, libera o ex. Se não, cara, o novo não vai entrar na sua vida. E, ó, aí, ó. É decepção atrás de decepção. E não sei por quê. Você mesmo tá, sabe? Agarrando o velho, o ruim, o antigo e não deixa o novo entrar. Então, é isso, Aqualindo. Colabora com o universo, viu? Tá aí a mensagem pra vocês. Espero que ajude. Abra os ouvidos. Abra os oi, tá? Um beijo grande no coração de todos. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.